Música Pessoal, Sorocaba está abandonada. Eu estou aqui na zona norte da cidade, no bairro Ana Paula Eleutério, Abiteto, ao lado da escola pública Walter Carreteiro. Aqui tem um sabe-tudo, mais um sabe-tudo trancado, com cadeado e abandonado. E não é só o sabe-tudo, não. Dá uma olhada no entorno. É entulho, lixo para todo lado. Isso aqui é uma calçada pública, ao lado de uma escola. Nós estamos tendo a cada dia cinco novos casos de dengue em Sorocaba. E aqui é um foco de dengue, céu aberto, está todo mundo vendo. E a prefeitura não faz nada. Então fica aqui o nosso recado, a cidade está abandonada. Eu estou aqui no Herbert de Souza, zona norte da cidade. Aqui é uma área pública, olha a altura do mato que está aqui nessa área pública, aqui no centro do Herbert de Souza. Dá uma olhada ali, é mais um sabe-tudo. Mais um investimento milionário que a prefeitura fez, de um projeto super importante, de iniciação nas tecnologias, cursos de informática. Foi tudo desativado. O Crespo prometeu reabrir o sabe-tudos e não fez. Foi mais uma fake news que ele soltou naquela campanha. E agora a turma dele, junto com a prefeita Jaqueline, mantém o sabe-tudo abandonado, mas não é só o sabe-tudo, não. É a cidade toda também, sobretudo as áreas públicas. No meio da epidemia de dengue, está aqui, olha a altura do mato, ao lado de uma escola. Então Sorocaba abandonada, zona norte abandonada, e mais um prédio do sabe-tudo também abandonado. Eu estou aqui em uma das principais entradas, o Santa Marina e do Paineiras, dois bairros importantíssimos da zona norte de Sorocaba. Aqui no Paineiras, inclusive, eu fui professor um bom tempo, e nós estamos aqui ao lado do projeto Buscando a Paz. É um projeto social da Congregação das Irmãs Beneditinas. Está cheio de criança ali. E olha a altura do mato. Nós estamos no meio de uma epidemia de dengue em Sorocaba, e a cidade está tomada pelo mato. Eu estou aqui no bairro Santa Lúcia, região do Paineiras, atrás da escola Dionísio Vieira, escola inclusive que dei aula, já há muito tempo atrás. E nós estamos aqui em mais um prédio do sabe-tudo. Olha que tristeza, pessoal. O prédio completamente abandonado, cheio de terra, tudo vandalizado, e é um prédio que custou uma fortuna para a prefeitura na época. O Crespo, na última eleição, se comprometeu de reabrir o sabe-tudos. E está aqui, quatro anos, com uma estrutura dessa enorme, completamente abandonada. É mais uma coisa que está abandonada em Sorocaba. Está joia? Reabrir o sabe-tudo é uma obrigação da prefeitura municipal de Sorocaba. Estou aqui, ao lado da Avenida Ulisses Guimarães, entre o Laranjeiras e o Guaíba, dois importantes bairros da cidade de Sorocaba, na zona norte da cidade. E olha a situação do mato aqui, pessoal. Nós estamos no meio de uma epidemia de dengue. Eu quero frisar isso. São cinco casos novos todos os dias na cidade de Sorocaba. E ó, mato alto por toda a cidade. Sorocaba abandonada. Vamos acordar a turma do Crespo e da Jaqueline. Vamos fazer o básico na cidade, que é manter a cidade limpa. Eu estou aqui no Vitória Régia, na zona norte da cidade, ao lado de um CRAS, que é o centro de referência de assento social. Olha o abandono. Olha o que isso aqui é em Túlio, Mato Alto, num bairro que é importantíssimo para a cidade. É acesso, nós estamos do lado da ponte aqui da Vitória Régia, com a zona industrial, acesso para a zona industrial. É uma rota de passagem aqui de milhares de trabalhadores sorocabando todos os dias. E está aqui, ó, Sorocaba abandonada. E repito mais uma vez, a cada dia, cinco novos casos de dengue na nossa cidade. Não vamos deixar acontecer o que aconteceu em 2015, quando mais de 50 mil sorocabanos ficaram com dengue e 28 irmãos sorocabanos morreram por conta da epidemia de dengue. Vamos acordar, Jaqueline. A turma do Crespo que está na prefeitura, vamos limpar a cidade.